O governador começa a dar recados claros agora de que não há dinheiro para aumentos de salários, contratações. Está acesa a luz vermelha no governo mais rico do país, que arrecada muito, mas gasta mal o dinheiro dos nossos impostos. E esse é um governo de contradições, que anuncia a roxo, mas tem quase 40 secretários de primeiro escalão. Com eles, assessores, carros oficiais, prédios e mais prédios alugados para colocar essa gente toda. Muitos secretários garantem seus salários de 20 mil, passam o dia cuidando de suas carreiras políticas e não são fiscalizados, cobrados por ninguém. Alguém pode me apontar apenas um resultado da tal secretaria de entorno até agora? E a de condomínios, que acaba de ser criada com 240 cargos e entregue a um policial. Se Agnello quiser mesmo cortar gastos, especialistas em gestão garantem que ele pode começar logo, reduzindo de 40 para 10 secretarias. O governo enxuto é mais eficiente, é mais ágil e em vez de saciar a sede de partidos, beneficiaria a população inteira. Com certeza. Que não aguenta mais, por exemplo, essa falta de professores, gente. É, Antônio. Que se arrastou o ano passado inteiro, né, Flávia? É, o que a gente quer ver é promessa colocada em prática, políticas públicas colocadas em práticas, ou seja, são várias secretarias e a população a gente não é beneficiado. Não é beneficiado, ao contrário, né? E é neste ponto que esse assunto interessa a todos vocês, a todos nós, que pagamos essa conta. O GDF tem uma estrutura imensa, mas com muita gente sem qualificação, que não desenvolve políticas públicas de médio e longo prazo para melhorar o transporte, a educação, a infraestrutura nas cidades. Por isso, esses problemas só vêm se agravando na última década. O governo rico se afunda numa crise de gestão que parece se agravar a cada ano, só se agravando, esses problemas se repetem e o tal do novo caminho nunca que começa. Nunca sai, né? Nunca sai, né?